aqui, nessa mineiridade toda, fora a minha própria e das pessoas que tenho aqui, que tem gente de Juiz de Fora e de outros lugares que eu sei. Mas Marcelo é mineiro só de ofício, né, Marcelo? Só de ofício. Eu sou filho de mineiros, meu pai e minha mãe, mas eu sou carioca, eu quero meu crachá. Ai, maravilha. Então a gente está entre o Rio e Minas, está maravilha. Olha, então eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui pra vocês da Miria e do Marcelo, não é? A Miria, ela é só um minutinho ela é doutora em História mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora do Departamento de História e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais é coordenadora do Núcleo de História Oral, do Laboratório de História do Tempo Presente, da Fafiche, o FMG, e coordenadora do Travessia, que é o Grupo de Estudos sobre Ensino de História, e atua principalmente nas áreas de História do Brasil República, ditadura militar, história cultural, história política, e ensino de história, formação de professores. É minha super parceira aí nos debates da História Oral e da História Pública também. E o professor Marcelo Santos de Abreu, é professor da Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto de Ciências Humanas e Sociais, Departamento de História, é doutor em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ensina nas áreas de, trabalha com as áreas de ensino de história, teoria da história e historiografia desde 2003. E atua na pesquisa da história do regionalismo, história das comemorações, cultura de história e popularização do passado, ensino de história e historiografia. Então, com essa apresentação mais formal, eu passo a palavra, Miria começa, ou Marcelo, que vocês, pode ser Miria? Então, maravilha, agradeço, Miria, a sua presença. Ju, eu que agradeço muito. Tá tranquila aí? Ah, deu eco. Boa tarde para todas e todos, eu que agradeço muitíssimo a possibilidade de estar aqui com vocês para essa prosa, é um prazer estar com vocês no Laboi, que é um lugar que eu tenho muito carinho, a convite da Junielle, que é uma parceira de trabalho querida e uma amiga muito querida, e na companhia do Marcelo, que é outro queridíssimo. Então, acho que é um presente para esse, para mim aqui, final de semestre, o semestre aqui acaba depois de amanhã, 2, 2020, então, um presente nesse final de semestre tenso, né, e nesses dias duros, eu acho que é importantíssimo a gente manter essas nossas redes, para continuar acreditando que isso que a gente faz tem em todo sentido, né. Queria, de princípio, lembrar aqui uma presença ausente, que é a do Matheus, né, Marcelo, que é o nosso coautor nos dois textos, no que, nos textos que foram indicados para debate, tanto comigo quanto com o Marcelo, que é nosso parceiro também, né, que não pôde estar aqui hoje, mas que é uma figura importante para essas reflexões que a gente vai trazer pelos textos e pelo diálogo. Bom, eu queria localizar vocês, bem rápido mesmo, assim, mas queria localizar vocês com relação a que foi a produção desse texto que vocês leram, que é o Justa Memória, eu preciso recuperar aqui o nome dele, só um segundo, Justa Memória do Ivedek, passados presentes dolorosos, questões a partir da análise de interpretações sobre a ditadura militar brasileira, 1964-85, em livros didáticos de história. Trabalhávamos, a partir de 2003, entre 2003 e 2008, eu e o Matheus trabalhamos juntos, numa unidade da Universidade do Estado de Minas Gerais, que é uma universidade estadual, mas atípica, naquele momento ainda mais atípica, porque era uma universidade com três unidades efetivamente públicas e outras que eram agregadas, que eles chamavam assim, porque eram fundações de direito privado, que haviam sido encampadas pelo Estado de Minas Gerais, mas que nós tínhamos carreira pela CLT. Estou dizendo isso tudo pelo seguinte, nós trabalhávamos numa dessas unidades agregadas e realizávamos lá uma pesquisa com todas as dificuldades, que era realizar pesquisa numa instituição com essas características, e conseguimos um financiamento com uma bolsa e montamos um grupo de pesquisa de, maior parte dos alunos voluntários, eram uma bolsista, dos bolsistas, e alguns voluntários, e começamos essa pesquisa em livros didáticos. Ambos trabalhávamos naquele momento com a história do livro e da leitura, eu tinha acabado de defender uma dissertação sobre livro didático e o Matheus trabalhava com o Almanac e abriu ainda escrevendo o doutorado, e foi uma varredura que a gente fez das bibliotecas públicas de Divinópolis, bibliotecas escolares, biblioteca pública. Então, a localização dessa pesquisa é ali, o Centro-Oeste Mineiro, interior de Minas, com as bibliotecas ali presentes. A gente fez, então, uma varredura para identificar quais eram os livros mais comuns, e nesses livros mais comuns, o pessoal de campo, né, da pesquisa de campo, os estudantes de graduação de história, buscavam, buscavam, transcreviam, na verdade, os trechos que tratavam desses temas. O golpe militar de 1964, que naquele momento a gente chamava de golpe militar, hoje eu chamo de golpe civil militar, né, o golpe eu chamo de civil militar, e, para marcar já essa história, né, de passado presente, como é que a gente vai, ao longo do tempo, ressignificando, então, já se vão quase, a gente começou essa pesquisa acho que em 2004, então, são 16 anos já, né, quase 17, do início dessa pesquisa, e depois nós fomos lidar nas discussões de grupo, e nós dois na produção desse texto, que foi publicado primeiro na revista LPH da UFOP, que não existe mais, e depois essa publicação revista que vocês têm, que foi de um livro organizado pela Tatiana Maia, por mim, e por dois pesquisadores portugueses, sobre ensino de história, com base nessa pesquisa documental, então, dos livros didáticos lá de Divinópolis, os mais comuns. Como vocês viram, de 75 até 2004, a gente trabalhou com os livros, até o cinquentenário do golpe, na verdade. O que que, naquele momento, havia para pensar o que era o passado presente, naquele momento? Em 2004, nós estávamos começando a construir um campo de historiografia do ensino, perdão, um campo de historiografia da ditadura militar no Brasil. E por que que eu digo começando, né, assim, as pesquisas históricas sobre a ditadura militar existiam desde a ditadura militar, mas a constituição de um campo, com uma reflexão sobre o que ele era, sobre uma, com uma reflexão sobre a dinâmica interna, pensando em Burdia, as pressões internas e as pressões externas, os diálogos necessários se estabelecer, tinham começado relativamente pouco antes. Todo mundo ainda um pouco sobre o impacto daquele ensaio, que é um ensaio que se tornou clássico, logo foi escrito, do Daniel Arão Reis Filho, aí da UF, que em 2000 questionava a maneira como se pensava historicamente a ditadura militar, e questionava, inclusive, porque tratava da reconstrução da memória pela esquerda, produzindo um apagamento de determinados eventos e de determinados projetos existentes ou planejados apenas, né, existentes como fatos ou como projetos mesmo, ao longo da ditadura militar brasileira. Então, aquele ensaio do Daniel, que, em grande medida, foi uma semente da problematização do que viria a ser a historiografia, para adiante, sobre a ditadura militar, estava ali para a gente também. Por que que a gente trabalhou com esses dois, essas duas escalas de observação, né, o texto, ele tem essa inspiração muito clara no Paul Ricoeur, tanto no que se refere à a operação historiográfica, né, que se propõe, entre o dever e o trabalho de memória, para pensar uma justa memória, para tentar refletir sobre essa espécie, sobre essa dívida ética que nós, como historiadores, temos, como historiadores e como cidadãos, mas também no que se refere à ideia da escolha de escalas de observação, porque isso também é uma proposta do Ricoeur, né, escalas de observação que sejam móveis e que a gente possa transitar entre elas. Por que que a gente escolheu essas duas, o golpe militar de 64 e a arte engajada? Porque trabalhávamos, ambos trabalhávamos com a ditadura militar, tanto eu quanto o Matheus, nas nossas pesquisas, eu começando a pensar um projeto de doutorado sobre a arte engajada, portanto, revisando essa literatura e tal, e o Matheus, é, trabalhando com o golpe militar já no Maná que abriu. É, e acabamos, enfim, continuando nessa trilha, né, depois o Matheus fez um pós-doc sobre as reinscrições, reescritas e releituras do golpe militar na Wikipédia, né, então, assim, anos depois, um ensaio, inclusive, que eu recomendo muito que vocês leiam, que eu vou citar um pouco adiante, ensaio não, um artigo que ele escreveu na Vara História, que é o Nova Direita, né, que lá em 2015, questiona, em parte, dialogando com isso que a gente colocou aqui nesse texto, né, e com que ele, Matheus, veio construindo ao longo do tempo, sobre a maneira como operou a direita no Brasil nesse século XXI, e como é que isso produziu e reproduziu um revisionismo e um negacionismo daquele evento que é a ditadura militar brasileira. Bom, por que que eu estou dizendo tudo isso? Naquele momento, então, a gente estava começando em 2004, né, quando a gente começou essa pesquisa e depois quando publicou na LPH, a gente estava começando a questionar, nesse bojo da historiografia da ditadura militar, esse era o presente, né, nesse bojo de uma constituição, um campo de historiografia da ditadura militar, quais eram as visões que, então, haviam se construído, e visões veiculadas, construídas e reconstruídas na memória e na história. Então, para nós já era muito presente essa necessidade de pensar as relações entre memória e história no ensino. Éramos ambos, inclusive, professores de prática de ensino de história, coisa que eu sou até hoje, né, Matheus já não está mais nessa área, mas éramos professores de prática de ensino de história e discutimos essas coisas com os nossos professores em formação. Bom, depois, quando esse texto foi republicado, lá para 2015, 2016, o cenário era um tanto outro, né, mas muita coisa ainda dava para ser mantida aí. É curioso porque o texto, ele é atual, mas ele não é atual em alguma outra medida, porque a gente não imaginava, mesmo em 2015, e aí eu mencionei esse artigo do Matheus exatamente por isso, porque ele é um artigo de 2015 e ele vai mostrar o grande crescimento do negacionismo, na verdade, um caldo de negacionismo ali, e o revisionismo, e ele nuança tudo isso, pensando nas operações de memória produzidas nas escritas de história da Wikipédia, no material das Forças Armadas em resposta à Comissão Nacional da Verdade, esse é o grande corte, né, pensar o que se produziu de resposta à Comissão Nacional da Verdade, o relatório da Comissão Nacional da Verdade, mas mesmo esse artigo do Matheus, de 2015, hoje parece velho, é muito estranho, mesmo esse que trata do negacionismo, do revisionismo, eu acho fundamental, e é muito presente, parece velho, com cinco anos de diferença, porque a gente nunca ia imaginar, naquele momento, um Jair Bolsonaro na presidência da República. O texto tem uma foto do deputado federal Jair Bolsonaro brigando para comemorar o golpe e tal, e cá estamos nós, a porta de um 31 de março, com autorização da justiça para comemorar o golpe, e ele presidente da República. Então, a reviravolta nessa relação entre memória e história foi tão brutal nesses últimos anos, e ao mesmo tempo, se não era previsível, estava tão presente, se anunciava tanto, que eu acho que é isso, talvez, que esse texto traga para a gente discutir sobre os passados presentes. E o papel do ensino de história, na verdade, né? Então, assim, Ju, eu não marquei quanto tempo eu estou falando, só para eu ter uma noção. Tá tranquilo, 15 minutinhos, mas tá tranquilo, pode ficar bem. Então, assim, é porque eu até tinha organizado aqui para falar um pouco mais do texto, mas vou agilizar, né? O texto passa, então, por duas, por essas duas escalas de observação, e em suma, ele vai dizer, olha, no que se refere à arte engajada, muito pouco há de diálogo com relação a uma historiografia que vinha sendo produzida. Na verdade, as duas escalas de observação eram já temas em estudo e com uma produção grande na historiografia da ditadura militar. Talvez fossem esses dois temas, mas o tema das guerrilhas, né? E a censura, os quatro temas mais discutidos naquele momento, início do século XXI. Então, a gente vai dizer, olha, para a arte engajada, o que a gente tem é muito pouco de diálogo com a historiografia, muito mais essa, esse repisar uma memória, e uma memória, retomo a ideia do Daniel Aaron Reis, né, naquele ensaio, uma memória que é da resistência, que é a memória que cria, né, os binarismos, a repressão e a resistência, e ao mesmo tempo, que perpetua a resistência como uma espécie de onipresença na ditadura militar, e que matiza muito pouco outras possibilidades, matiza muito pouco outros projetos, e a rigor politiza, no sentido ideológico e partidário, mais as coisas do que a vida cotidiana talvez permitisse, ou esvazia de um sentido político, esse, essa política do, das relações cotidianas, e politiza partidariamente mais as coisas. Em termos do golpe militar, mais ou menos a mesma coisa, com uma nuance, como era um tema não apenas mais distante, porque era 1964, então ele é datado, ele é localizado cronologicamente, nós estávamos em 2004, 2004, então já eram 40 anos, né, eu falei cinquentenário, na verdade era 40 anos, naquele momento, do golpe militar, então, além de uma distância temporal maior, de estudos, de um campo de estudos mais movimentado e mais dinâmico, exatamente por essa distância temporal, havia também uma, então, uma memória, talvez, individual menos presente dos autores e editores, dos livros didáticos, né, e uma necessidade de reconstrução desse evento no período de redemocratização. Então, assim, a gente tem ali, o que se observa é uma presença maior de diálogo com estudos, não apenas uma memória individual, ou uma memória daquele grupo de autores, mas ainda assim, repisando três ou quatro, na verdade, três grandes representações sobre o golpe militar, com um anúncio de algumas nuances e de algumas outras possibilidades. Ainda assim, o que a gente diz é, há uma autonomia muito grande dos autores com relação à historiografia. é, o que não é, na verdade, um aviso de que, olha, a escrita didática da história precisa se submeter à historiografia, de jeito nenhum. A gente não operava e não opera hoje com essa ideia de que a escrita didática da história tem que se submeter à historiografia, de maneira nenhuma, ela tem especificidades e especificidades que se relacionam com com aquilo que o Tardif vai chamar de saber escolar, com aquilo que a gente compreende como uma cultura escolar e também com a cultura de história de um tempo, para usar o termo do Marcelo e da Nara, nem chamo mais de cultura histórica depois desse texto do Marcelo e da Nara Cunha, né, mas de uma cultura de história de um tempo. Bom, eu acho que a grande questão que fica desse texto, eu deixo isso para o debate, é o que a gente vai trazer no final, pós-análise, né, que aí a gente vai dizer o seguinte, olha, o excesso do, bom, para começar, pensar assim, a gente não está querendo que o livro didático seja a justa memória, né, essa ideia do Ricker de entre o dever e o trabalho de memória, a justa memória não é o que a gente consiga, alcance e acabou. A memória é dinâmica, a sociedade é dinâmica, então a busca pela justa memória também é dinâmica, ela tem a ver com essa relação que se estabelece num determinado tempo, com os passados e com o quanto esses passados são presentes naquele tempo, com o quanto eles são presentes no sentido de serem dolorosos, de serem sensíveis, ou de serem já algo com o que a gente conseguiu se reconciliar. Tempo, espaço, obviamente, né. Então, a ideia não é que os livros didáticos, eles fossem o lugar da justa memória, mas que eles, sim, pudessem contribuir para a construção de uma justa memória em termos sociais, considerando que boa parte do cidadão se informa, ainda hoje, historicamente, pelos livros didáticos ou pelas mídias, mas pelas mídias muito menos mediados do que pelos historiadores e pela produção do conhecimento histórico em si mesmo, né. Então, que talvez o lugar dessa mediação mais científica, no sentido da produção do conhecimento coletiva, né, seja o livro didático. Mas tampouco é dizer que o que a gente estava pretendendo é que essa justa memória fosse a mera fidelidade ao passado. Eu acho que, inclusive, é um grande erro que se, que ocorre quando se interpreta mesmo o ensaio do Daniel lá de 2000. Quando ele diz, olha, estão apagando, estamos apagando, ele não fala, nos coloca fora disso, mas estamos apagando os projetos guerrilheiros que não eram democráticos. A gente está tentando construir uma resistência eminentemente democrática, quando a resistência não era eminentemente democrática. Ele não estava querendo apenas ser fiel ao passado. Ele estava também tentando ser fiel àquele presente, ou, sobretudo, àquele presente. Porque também naquele presente de redemocratização, boa parte do que se apresentava como democrático não o era. E era fundamental, ali, discutir isso com relação a uma experiência anterior. O presente, naquele momento, pedia isso. E eu diria que hoje o presente pede da gente isso ainda mais. Então, a justiça, a memória justa, não é apenas ser fiel ao passado. É ser fiel às demandas que esse passado tem no presente, trazem no presente, para que a gente consiga minimamente estabelecer reconciliações, estabelecer critérios de diálogo e seguir adiante. Então, aí sim eu termino dizendo que eu acho que talvez o que esse texto tenha para a gente de mais interessante, hoje, né, para esse debate, é o que ele traz lá no finalzinho, que ele vai dizer, olha, o excesso do dever de memória nos livros didáticos, do é preciso lembrar, é preciso lembrar, é preciso ser fiel ao passado, no que se refere à ditadura militar, pode impedir que o ensino de história contribua para a realização de reconciliação e ou reelaboração crítica do presente com o passado, o que poderia contribuir para evitar repetições de acontecimentos e processos históricos. Talvez uma das funções do ensino de história e da historiografia seja exatamente a de corrigir a memória e seus abusos, inclusive problematizando os livros didáticos. E aí, quando a gente põe o corrigir, ele vem entre aspas, porque não é a ideia de submeter à memória e à história, mas é de reler a memória, reatualizar a memória, reconstruí-la a partir dessas demandas do presente. E eu diria que, para mim, segue sendo essa a reflexão que esse texto traz, o excesso de memória dos livros didáticos, que permanece, né, assim, eu não tenho dados tão atuais do conjunto de livros didáticos, mas ele permanece, embora o diálogo com a historiografia tenha aumentado. O dever de memória, como essa necessidade do lembrar e da cristalização, ou uma compulsão da repetição, por exemplo, do que foi a direita, né, uma não, não lançar, não apenas a esquerda, mas a direita ou as direitas, durante a ditadura militar, segue nos livros didáticos e no ensino de história. E isso, em alguma medida, talvez seja aquilo que permite que o ensino de história não cumpra o seu papel de formador de uma cultura histórica que se reflete e se pensa. Acho que é isso. Ai, que maravilha, Miriam, muito obrigada. Eu acho esse texto um primor, e principalmente para os debates que a gente vem fazendo mesmo, sobre essa discussão de história pública, tempo presente, esse lugar, né, das historiadoras, historiadores da memória, e os desafios que a gente tem, não é, com essas, com isso que vocês vão trabalhando, né, relaboração, a ideia, isso que você coloca entre aspas, do corrigir, que na verdade passa pelas dimensões da memória justa, do trabalho, do dever de memória, são reflexões primorosas, agradeço imensamente, e agradeço também, mais uma vez, o Matheus, que também poderia estar aqui com a gente, então tá maravilhoso que hoje nós vamos fazer, poder pensar essas dimensões da memória e do tempo presente em várias nuances. Vou passar para o Marcelo e depois a gente vai para o debate para conversar. Muito obrigada, Miriam. Marcelo, querido, obrigada. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer o convite da Juniélia, né, que foi com a minha, o Matheus, para que participássemos dessa conversa hoje com vocês. É também uma alegria encontrar a Miriam, mesmo que virtualmente, né, também super, a gente ficou amigo fazendo concurso, né, na UFOP, juntos. A mesma vaga, né, Marcelo, que é ótimo. A mesma vaga. E aí, e é também uma felicidade poder estar aqui na UF, né, entre aspas, e no Labói, entre aspas, porque foi o lugar onde eu me formei, na verdade, né, fiz a graduação na UF, mestrado na UF, eu trabalhei no Labói muito tempo, né, sobre orientação do professor Paulo Kinaus, enfim. Então, a UFOP também é um lugar muito querido, né. Eu acho oportuno conversar sobre esse texto e eu achei interessante, eu li o texto da Miriam e do Matheus, na verdade, eu reli que eu já tinha usado esse texto em aula, né, nas aulas de ensino de história. E acho, e assim, metodologicamente, acho que eu falo isso para os alunos quando usam esse texto, assim, como prestar atenção como eles fazem com esse tema específico, para que se aprenda também a fazer esse tipo de análise, né, do livro didático. Então, é um texto muito bacana e eu acho que um pouco dá liga com o nosso texto, o texto que eu, Matheus e o Guilherme Bianchi escrevemos. Eu também vou um pouco por essa linha que a Miriam adotou, né, de contar um pouco a história de como é que esse texto surgiu, né. Na verdade, eu, Matheus e o Guilherme Bianchi, que é uma, era, né, o nosso aluno de doutorado, foi orientado pelo Matheus, é, mantínhamos, né, mantemos um grupo de estudo chamado Historicidade Democrática e Popularização da História, né. Esse grupo de estudo funciona desde 2017 no âmbito do, do núcleo de estudos em História da Historiografia e Modernidade e, e a gente reunia alunos de graduação, de pós, ex-alunos nossos, né, interessados em discutir o que que seria, afinal de contas, essa popularização do histórico, o que seria popularização do passado, o que que seria Historicidade Democrática, né, e ao longo de dois anos, a gente ficou trabalhando nesse grupo, nós nos reunimos mensalmente, praticamente, para discutir uma série desses autores que a gente acabou usando, é, nesse texto que vocês leram, né. É, e um dos autores que, que a gente convoca aí, não é um autor muito fácil, porque ele escreve de uma maneira, é, francesa demais, às vezes, um pouco, é, difícil, hermético, assim, às vezes, eu acho, Rancière, né, é, foi justamente esse texto, Rancière, é, no livro Os Nomes da História, em que ele discute essa ideia, essa noção de Historicidade Democrática. Bom, uma das ambições, e aí o complicado, a maravilha e o complicado de escrever junto, né, que é um exercício que tem se tornado cada vez mais comum, e o Matheus é um camarada, por exemplo, que tem essa capacidade, que escreve junto com muita gente, né, assim, é, e eu gosto também desse exercício, mas foi um exercício, é, também de pensar como é que vamos juntar objetos, né, que são caros a cada um de nós, e alinhavar esses objetos, que são tão diferentes também, né, pra poder pensar o problema da historicidade democrática, da popularização da história, a partir de casos que, um dos casos tem a ver com a ditadura, justamente, né, que é o caso lá da remoção da, a disputa, é, pela remoção da estátua do, do, do busto do Costa e Silva na cidade natal dele, né, que é o que, o caso que fecha o texto, o caso da performatividade no Peru, que era alguma coisa que o Guilherme Bianchi estava estudando ao longo da tese dele, na tese dele trata disso com mais, é, propriedade, né, recentemente saiu um ensaio que é parte da tese naquele suplemento Pernambuco, se vocês tiverem curiosidade de procurar, Guilherme Bianchi, suplemento Pernambuco, agora me fugiu o título, em que ele também discute, é, como existe uma prática do espaço das comunidades, comunidades indígenas, é, da Amazônia peruana e brasileira, que implica uma leitura histórico, mitológica, ao mesmo tempo, assim, dos espaços, né, como se o espaço, a paisagem é um texto histórico, digamos assim, né, pra esses grupos. E o caso lá do plágio na Wikipédia que o, que o Matheus estava estudando, né, ele estava nesse movimento de estudar, é, como a ditadura brasileira e o salazarismo foram tratados, são tratados pelo Wikipédia, ele acabou se defrontando com esse caso, essa disputa em torno do, do, do plágio, né, em que, na verdade, uma revista, né, um meio de memória, digamos assim, tradicional, impresso, copia a Wikipédia, né. Bom, então, em resumo, a gente tinha esses três casos e como é que a gente fazia pra juntar isso, né, e aí a gente chegou um pouco a essa, essa noção de que, é, o que há de comum nos três casos, né, é, primeiro a evidência óbvia da disputa em torno do, do, do passado, né, coisa que também é uma constante, a gente sabe, né, é, a acabaram por desestabilizar as formas, entre aspas, tradicionais da escrita da história, né, e como essas formas desafiam, ao mesmo tempo, se apropriam da escrita historiadora, muitas vezes, né, é, recusam, se afastam dessa escrita historiadora, né, e, 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 e propõe pra nós um problema, né, porque, afinal de contas, nessas três situações, ou que são exemplares de formas da história bastante difundidas, né, o passado é elaborado, né, muitas vezes sem a presença do historiador, né, sem a presença do saber histórico, o que não significa dizer que é sem a presença do saber histórico, como eu disse, ele é convocado por muita gente, né, ele é usado, assim, é, por muita gente, e abusado às vezes também, né, por muita gente nessas situações, é, é, de disputa e reelaboração do passado que passam pela, pela escrita dos verbetes na Wikipédia, ou pelo mundo de coisas que existem, existem nos meios digitais, né, em termos de elaboração, é, e de escrita da história, né, é, pela performatividade, que era uma coisa também, que às vezes, nossa atenção grafocêntrica, né, e logocêntrica, né, acaba desconsiderando que a performance, a corporeidade também é uma maneira de teatro e tudo mais, é uma maneira de dar a ver a história, né, de fazer história, e a disputa em torno das estátuas, que muito antes da, 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 da disputa em torno das estátuas, virar uma, virar uma febre internacional, como virou, é, em dois, de dois mil e dezenove em diante, né, a partir das manifestações no Chile, mas sobretudo, é, nas manifestações do ano passado, lá, do Black Lives Matter e tudo mais, né, que é um movimento também, que, enfim, tipo, sempre existiu esse negócio de derrubar estátuas, né, gente, não é uma grande novidade, não, mas assim, é, onde tem estátuas, sempre derrubaram estátuas, né, mas, de fato, o ano passado, a gente foi lançado nessa, nessa circunstância de, de ver como é que esses objetos históricos são, motivo, são bons para pensar a história, porque no fundo é isso que está, está em questão, né, eles pretendem, muitas vezes, né, imprimir, aliás, como qualquer discurso histórico, pretende imprimir uma certa perenidade, né, de uma leitura, de uma interpretação, e essa perenidade não é plenamente alcançada, né, então, assim, um pouco pensando como existem certas táticas, né, de releitura da história que passam fundamentalmente por uma, por uma desestabilização da escrita historiadora, esse é um pouco nosso argumento lá no texto, né. E aí uma coisa que eu acho importante, assim, a Miriam falava há pouco, né, de como a capacidade, e essa um pouco a aposta do Riquet, né, que a capacidade e o dever da história é esse dever de regular, de alguma maneira, a memória, né, de se entender como parte da memória, né, e regular a memória, né, no sentido de construir a justa memória, né, também, assim, de poder alcançar essa utopia, quer dizer, alcançar o que é inalcançável, né, porque como a Miriam mesmo falou, assim, é um movimento incessante, né, de releitura que desloca de novo os termos, né, a partir dos quais a gente pode reelaborar a memória e chegar a uma justa memória, produzir reconciliação, esse tipo de coisa. Bom, se essa história tem essa capacidade de regulação, né, das outras formas através das quais o passado e a história são elaborados e apresentados, né, essas outras formas também têm muito a dizer a história como disciplina, né, e eu acho que nós vivemos um tempo muito sintomático, né, em que tornou-se muito evidente para nós historiadores, pelo menos aqueles que estão mais atentos a essa questão da história pública, né, a esses outros domínios da história, né, de que a nossa disciplina também, ela sofrer essa desestabilização não é exatamente uma crise, né, destrutiva da disciplina, né, pelo contrário, eu acho que ela se apresenta, sofrer essa desestabilização, ser interpelado, se deixar interpelar por essas outras formas através das quais a história é pensada, né, faz com que a nossa disciplina também se regule de alguma maneira, né, e passe a responder a essas outras formas de maneira mais ativa, né, e mais propositiva também, né. Então, eu, eu, uma das coisas que a gente defende no texto, né, é justamente essa ideia de que o que a situação contemporânea, é, de extrapolação de uma situação de multiplicação dos lugares da história, né, é, ora, a história nunca teve um monopólio, na verdade, dessas coisas, né, a história como disciplina, né, ela, digamos assim, aspirou, digamos, esse monopólio, mas esse monopólio nunca existiu, né, eu não tô querendo dizer que a história é, 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 não é necessária, pelo contrário, ela é necessária como conhecimento controlado, conhecimento cientificamente conduzido, etc., ela tem um papel e ela cumpre uma maneira de representação do passado que é mais rigorosa, de fato, né, é, mas ela nunca teve esse monopólio, assim, porque as pessoas sempre escreveram a história, antes mesmo da história existir como disciplina, as pessoas já escreviam, já pensavam a história, já apresentavam as suas elaborações do passado, né, ora, é, mas a situação contemporânea nos leva a pensar que esses lugares se extrapolaram, né, esses lugares se multiplicaram, e uma das características lá do que o Rancière chama de historicidade democrática, é justamente essa extrapolação dos sujeitos da história, em dois sentidos, né, dos atores históricos, assim, das pessoas que, entre aspas, né, fazem história, né, dos sujeitos históricos se multiplicam na historicidade democrática, isso é uma característica dela, mas os intérpretes, esses sujeitos também são intérpretes da história, simultaneamente, né, é, então, assim, é uma dupla condição, né, que caracteriza a historicidade democrática e que a gente vê, procurou ver nesse artigo em três casos, né, é, mas, sobretudo, essa dupla condição de, eu acho que no último caso, no segundo e no terceiro caso é mais evidente, por se tratarem de passados disputados e justamente de passados traumáticos, né, porque o caso do Peru é um, é, é, como tratar o passado traumático da, da violência do sendeiro luminoso, né, e da violência de Estado também no Peru, né, do terrorismo de Estado e do terrorismo, é, é, de um grupo, é, organizado, de esquerda, né, no, no, no Peru, e o caso, é, brasileiro, né, o caso lá da, da, do, do busto, né, tira o busto, bota no museu, não bota, coloca do lado do, 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 aí vem alguém e fala que não pode tirar e tudo mais, aquela coisa toda, o ato de remexer nessas inscrições, né, é, ele também é um ato histórico, né, ele produz efeitos, então, assim, ao produzir essas interpretações mais públicas, digamos assim, né, as pessoas também estão produzindo uma interferência no seu presente, né, e aí eu acho que é importante para nós, historiadores, é pensar como que a gente colabora com esse tipo de coisa, não é, como a gente se posiciona diante dessas situações, é, nas quais a história está sendo disputada e está se produzindo uma nova inscrição e essa inscrição tem um efeito político, não é, então, veja bem, está arriscado, não sei, essa estátua, o busto do, 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 Costa e Silva ser colocado de novo em praça pública, na atual circunstância, não é, está arriscado, na atual circunstância, que um monte de, de escolas, avenidas, ruas, pontes, etc e tal, que no Brasil foram renomeadas, né, numa tentativa de apagar a, 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 essa memória, é, esse regozijo, assim, com o passado ditatorial, sejam de novo, é, renomeados com os nomes dos generais, porque a gente está vivendo um momento, uma circunstância presente de escalada autoritária, óbvia, para mim, né, assim, eu, o Bolsonaro não está sob controle, entendeu, e essa história da justiça autorizar a comemoração do golpe é uma coisa fora do comum, para mim, né, assim, e é uma evidência de que, assim, quem está no controle, no final das contas, né, então, assim, tem uma, todo um esforço de uma revanche desses grupos conservadores, né, e um esforço muito organizado, não é, e um esforço que tem feito muito bom uso, né, não pode-se dizer que eles não sabem usar, né, sobretudo os meios digitais para poder produzir essas novas interpretações, muitas delas completamente falaciosas, né, completamente falsas, ou edulcoradas do que foi a ditadura, né, e a gente está no meio dessa disputa, e, afinal de contas, como é que nós vamos reagir a isso? É, produzindo mais interpretações sobre a ditadura militar brasileira, né, ou entrando na disputa dessas contrárias, essas inscrições, ou produzindo, a partir daquilo que já está consolidado na historiografia, né, intervenções públicas em que nós nos façamos ouvir, né, em que nós sejamos capazes de provar também o valor da história bem feita, que é o que a gente faz, né. Enfim, eu paro por aqui, e aí queria ouvir vocês, acho que foi um pouco confuso o que eu falei, não sei, mas era isso. Maravilha, Marcelo. Muito obrigada, Marcelo, imagina um super presente para a gente, e tudo muito organizado, a gente adorou esse texto, e é muito essa questão do como fazer, como pensar, para além dos três estudos de caso, e das coisas que são amarradas de uma forma teórica muito legal por essa discussão do Ranciere, né, eu sinto que tem muito em comum, né, desse texto, com o texto que Miriam trouxe, que é esse como fazer e como pensar, estimula muito. Então, a gente está aqui com um grupo de pós-graduandos em história, mas que temos todos em comum essa preocupação com a memória, com o tempo presente, com os usos do passado, e a maioria, né, nós aqui, eles podem falar melhor sobre isso, são professores de história e que estão aqui fazendo uma disciplina, estão aqui num grupo de estudos, estão com a gente no ciclo de palestras do Laboia, mas todos com uma preocupação nessa interface, ensino, pesquisa, extensão, e isso é muito caro, muito importante para a gente nesse momento político, nessa situação de pandemia, em tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu estou muito agradecida, eu não quero também tomar muito aqui, porque a gente tem os debatedores, eu vou passar para eles, para que eles possam fazer os comentários, e depois a gente volta, pode ser assim? Maravilha. Mas, Ju, eu posso só fazer um comentário? Minha, fica à vontade. Está caindo o céu em Belo Horizonte, então eu espero que a internet não caia, assim, nesse momento aqui começou a cair o céu, só para avisar. Tranquilo, qualquer coisa eu já sei, Miriam, e a gente passa também para você aqui primeiro, tá bom? Obrigadão. Então, Geisa, Emanuel, André, quem gostaria de falar. Só abre o microfone, por gentileza. Obrigada, professora. Geisa. Boa tarde a todos, obrigado, professores, por estar pela presença aqui, essa contribuição valorosa para a nossa formação, para o nosso seminário. Primeiramente dizer que os textos, para mim particularmente, foram de uma leitura muito prazerosa, muito em consonância com o que eu busco trabalhar no meu projeto. Então, a professora Junielli, assim, agradecer essa atenção, né, de aí amarrar esses textos aí, um privilégio para mim. É o texto da professora Miriam, né, a abordagem dos livros didáticos, que é justamente o que eu pretendo fazer, né, uma das nuances que eu pretendo dar ao meu projeto, que eu pretendo falar sobre os olhares e perspectivas na história pública e na história escolar, sobre a Revolta da Chibata e o marinheiro João Cândido, e eu quero analisar justamente os livros didáticos do PNLD, né, basicamente fundado aí na, com a ótica aí do ensino fundamental, dos livros empregados na prefeitura aqui do, da cidade do Rio de Janeiro. Então, minha análise, eu quero analisar os livros com a questão da Revolta da Chibata, a música, né, do Aldir Blanc, do João Bosco, né, revisitar a música Mestre Sala dos Mares, então aí, em consonância com essa arte enganjada, né, e o professor Marcelo, né, texto também muito, muito interessante, e a última parte, né, que faz referência aí à questão do busto do Costa e Silva, é muito a ver também com o que eu vou revisitar no meu trabalho, que é falar também da questão do monumento, né, do João Cândido, inaugurado lá no governo Lula, em 2008, com a ausência da Marinha, né, aí entra uma oposição, né, o busto ali sendo, né, um patrimônio mnemônico, né, do movimento pró-Juão Cândido, com a família, né, com os historiadores, e a ausência da instituição que tanto o João Cândido quis ser reincorporado, né. Então, assim, vou fazer a primeira pergunta, então, para a professora Miriam, já que ela começou, eu organizei aqui meus pensamentos, eu escrevi um pouquinho, tá, para não ficar muito perdido, eu vou dar uma lidinha para depois chegar na pergunta que eu quero para contextualizar. o ensino da disciplina de história, a prática de ensino assume um papel, né, preponderante, né, visto que oportuniza por excelência a investigação, questionamento, pensamento crítico e reflexivo, né, coisa que o tempo todo, né, vocês abordam no texto, a respeito dos fatos passados e sua inter-relação com o presente, o que irá corroborar para a formação de um indivíduo com capacidade de exercer, compreender seus direitos e deveres enquanto cidadão, promotor e agente da transformação social do seu tempo histórico. Então, na minha opinião, como, né, corrobore com o pensamento da professora, neste cenário, os livros didáticos assumem papel fundamental, pois funciona e norteia as estratégias de seleção de conteúdos históricos, serão desenvolvidos na aula do professor, a prática de ensino, elementos que devem ser considerados fundamentais nesse processo. E aí eu trago o questionamento a partir da BNCC. Com a reformulação pela qual passou, né, o ensino da disciplina de história, por meio da homologação da BNCC, da Base Nacional Curricular Comum, que em 2017 nós tivemos aí com a homologação para a educação infantil, para o ensino fundamental, em dezembro de 2017, em dezembro de 2018, para o ensino médio, emerge uma série de desafios dos historiadores e educadores brasileiros ao tratar de assuntos como a ditadura, como a revolta, né. Nesse cenário, a história escolar e os livros didáticos, como já dito, assumem notoriedade. E passam por uma série de questões e desafios. que, né, que pespaça lá, tornar acessível aos alunos o conhecimento constituído sobre a sociedade, as ações humanas do passado, enfim. Então, para a professora Miriam, na sua opinião, professora, a nova BNCC colabora efetivamente no processo de elaboração dos novos livros didáticos do PNLD, tendo em vista o enfoque em considerar questões relacionadas a interpretações sobre a ditadura militar brasileira, né, que influência, assim, a senhora acha que pode, né, que, como o professor, né, lembrando aí que o professor Marcelo falou, que é uma... Ela ficou aqui. Volta no inicio da questão. Tá. A questão, ela, mas porque ficou aqui, eu perdi o... Tá, tá, tá. Na sua opinião, a nova BNCC, a Base Nacional Curricular Comum, que foi motivo, né, de questionamentos, participação de historiadores, né, toda essa questão da abordagem, né, dos continentes, né, da África, da Ásia, essa contribuição toda. Eu queria saber qual a sua opinião, na nova BNCC, como ela pode colaborar para a elaboração desses novos livros didáticos, que se darão a partir de então, sobre a ótica da ditadura militar brasileira. A senhora acha que, de acordo com os debates que aconteceram, né, como o professor Marcelo falou, é um momento de crise, né, que aconteceram muitas polêmicas, muitos questionamentos, né, na formulação dessa Base Nacional Curricular Comum, mas que são momentos de crise que vêm para poder... A gente possa pensar, questionar e pensar como, na prática, né, a elaboração desses livros vão contribuir para a formação dos nossos futuros cidadãos aí no futuro. Então, eu queria que a senhora pudesse comentar um pouquinho sobre a ótica da ditadura, né, será que tem algo a contribuir mesmo, legal, ou ainda temos muitos a avançar? Obrigada, Geisa. Miriam, você quer responder agora, ou a gente pode escutar os outros dois debatedores? Você acha que está perigoso aí, né? Pode ser? Posso continuar? Então, valeu, muito obrigada. Emanuel, André? Está todo mundo me ouvindo? Está ok o áudio? Sim, perfeito. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que pode se relacionar aos dois textos, tanto da professora Miriam quanto do professor Marcelo, que é em relação à Wikipédia. Essa questão da Wikipédia em relação com os livros didáticos, na análise... Eu não trabalho tanto com essa análise de livros didáticos, mas muitas vezes eu acredito que a gente vê uma similaridade alguns relatos dos livros didáticos com o que está presente na internet, no Wikipédia, meio que um senso comum sobre alguns acontecimentos, alguns eventos. E como é que vocês veem isso na produção dos livros didáticos, essa relação, né? Tanto da produção presente na internet com a produção desses livros hoje. A questão dos monumentos, e agora é um pouco mais direcionada ao professor Marcelo, é que eu acho que na página 22 do texto... É, 22. Que o texto fala um pouco sobre a derrubada de estátuas nesse sentido do busto, do Costa e Silva, ser de certa forma antiquado. E eu queria saber... O texto é de 2018, não é isso, professor? Me corrija se eu estiver errado. Se hoje, depois dos eventos dos últimos três anos e meio a essa polarização, se ainda se mantém, se o senhor acredita que essa derrubada de estátuas, no sentido do Costa e Silva, em outros sentidos, pode ter menos impacto do que a partir de intervenções? Porque eu acredito que no texto também se fala sobre... Se faz a pergunta, se faz o questionamento. Será que intervenções não seriam um pouco mais enfáticas nesse sentido? E como o senhor vê essa questão da produção da historicidade democrática? Hoje, no presente, como essa historicidade democrática está ligada com essa derrubada de estátuas e como o nível da radicalidade fica presente em meio a essas ações? Porque eu não... Enfim, eu costumo olhar para esses eventos e pensar que manter determinadas estátuas e manter determinados monumentos é tão radical quanto fazer a sua derrubada. Então, se manter determinados monumentos como um dos bandeirantes, e aí existem as discordâncias... Até recentemente saiu um vídeo da professora Lília Schwartz falando um pouco disso, de uma intervenção ao invés da derrubada. Eu acredito que a manutenção de alguns monumentos seja problemática no sentido de... Existir uma imagem radical em meio a tudo isso na manutenção, na pacifidade frente a essas estátuas, frente a esses monumentos. Então, eu queria saber como é que o senhor vê essa questão da radicalidade na manutenção desses monumentos também. Enfim, são tantas perguntas. Eu estou tentando organizar, porque os textos incitam essas perguntas. E a terceira, eu acho que é a quarta. Eu acho que eu já fiz três. A quarta, para concluir essa série de perguntas, eu acho que ficou um pouco claro. Se não, a senhora e o senhor podem perguntar novamente, que eu repasse. Mas é relacionado aos projetos políticos, em relação com essas narrativas. Porque a gente tem... É citado no texto do professor Marcelo a questão do guia Politicamente Incorreto, eu acho que esse é o nome. E a gente viu que esses livros, essas produções, fundamentam uma espécie de narrativa histórica despolitizada, ou não despolitizada no sentido de... Não existe política, mas despolitizada no sentido de tirar o significado de alguns elementos, como alguns personagens na história em si. E como é que vocês veem essa produção, tanto no Wikipedia, no YouTube, nas lives agora, que durante a pandemia foram centenas de milhares, falando sobre história, tratando sobre história, em relação à fundamentação de um determinado projeto político. O que a gente vê, como o professor Marcelo destacou, é essa ascensão de um autoritarismo e essa escalada crescente. E como é que esses livros, como é que essas estátuas, como é que o nome de rua, o nome de bairro, que foram mantidos durante esse período da redemocratização, e nos governos de esquerda, em alguns momentos, de esquerda e em outros momentos neoliberal, como é que essa manutenção de determinados elementos fundamentou o projeto político que está agora, que vigora no país, dentro do Estado, presente no comando do Estado, como é que esses elementos também podem fundamentar essas ações políticas autoritárias e manter essas ações políticas autoritárias. Mas me desculpem, porque eu me empolguei. Imagina, Emanuel. Mas eu acho que as questões iniciais são essas. Tem outras. Se a gente tiver tempo, eu acho que coloco. Mas obrigado. Valeu, Emanuel. Muito obrigada. Não sei se o André conseguiu chegar aqui para o nosso encontro. Está aí, André? Estou aqui, Gisele. Maravilha. Vou abrir a câmera aqui. Professora, só interromper um pouquinho. A minha pergunta foi o professor Marcelo. Posso fazer depois? Porque eu só direciono a professora Miriam. Ah, sim, pode sim. Quer fazer agora de uma vez? Pode fazer. Depois a gente chama o André. Ah, então tá. Desculpa, André. Desculpa aí furar a fila. Bom, já para poder arrematar aí, igual o Emanuel fez, eu queria fazer uma pergunta para o professor Marcelo em relação ao termo, né, que tem se usado muito hoje em dia, de pós-verdade. Então, deixa eu só dar uma contextualizada aqui dentro do que eu quero, né. De certo, né, é fundamental que a humanidade revisite seu passado, promova reflexões sobre as diversas abordagens narrativas, mas, contudo, alguns atribuem contradições presentes nessa prática, né, no que diz respeito exatamente ao tempo atual, até um presente, no qual a verdade perde seu significado consolidado em meio acadêmico e dá margem a interpretações ligadas ao apelo social ou mesmo de convicções que se transverte em tempos científicas. Afinal, essas questões de narrativas não são mais exclusividade da academia, né. O ser humano atua de forma política na esfera pública através da representatividade a qual é suas próprias narrativas, sendo elas baseadas em debates acadêmicos ou não. Então, essa contribuição aí da história pública. Então, a pergunta, professor, é, eu gostaria de saber se no cenário atual de pós-verdade, né, esse vocábulo tem sido muito usado, do qual a verdade é compreendida tanto como fato comprovadamente científico quanto por convicções de uma pessoa ou de um grupo, é necessário compreender que as narrativas tornam-se um campo de disputa, né, um campo de disputa de memórias, né, onde o passado é revisitado e também é ressignificado de acordo com as demandas sociais que se apresentam. Professor, qual a sua opinião sobre essa lógica da pós-verdade, partindo em específico das análises dos, do caso 2 e do caso 3 exemplificado, né, é, como, como lidar com essa terminologia, né, hoje em dia, a partir dessa abordagem do caso 2 e do caso, e do caso 3, o 2 falando aí do, da encenação, né, do grupo peruano e do caso 3, a questão do busto e aí retomando até um pouquinho, do que o Emmanuel falou também, me lembrou o caso em São Paulo, né, da questão das vezes de não derrubar, né, que eu também que não acho que não é por aí, sim ressignificar, que aconteceu em São Paulo em 2020 também com a colocação das caveiras, né, ao redor dos monumentos dos bandeirantes, né, que foi uma forma também de chamar a atenção ao que foi cometido, as atrocidades cometidas lá na época das entrares e bandeiras, sem uma derrubada, mas uma ressignificação daquele espaço. Então, para o professor Marcelo, é isso, falar um pouquinho do pós-verdade. É isso. Obrigada, Geisa. André, só para a gente fechar por conta do... Beleza, eu vou tentar ser breve, gente, até porque eu não vou fazer tanto a pergunta, é mais uma reflexão, mas, pô, queria começar agradecendo aí a professora Miriam, a professora Marcelo, pelas falas e também pelos textos. eu estou estudando no meu mestrado questões relativas à quebra das estátuas, principalmente em movimentos que ocorreram nos últimos anos, estou mobilizando categorias relativas aos estudos da memória, então os dois textos, tanto da professora Miriam quanto do professor Marcelo, em colaboração com outros autores, para mim foram muito importantes, eu não tinha lido eles e, assim, é algo que eu provavelmente vou levar para a defesa, para a escrita final, eu gostei bastante das reflexões. E, nesse sentido, eu acabo concordando muito com o professor Marcelo, quando ele fala sobre essa escrita colaborativa da história, sobre como que a gente tem história sendo escrita, sendo feita, para além da academia e da historiografia entre aspas profissional, e, ao mesmo tempo, o que eu consegui enxergar nos estudos de casa que eu pensei e nos movimentos de contestação de status que eu tentei analisar durante o processo de escrita da dissertação, eu esqueci de falar, eu sou mestrando aqui da UF, foi que a principal potência que, para mim, foi trazida por esses movimentos foi justamente uma visão de história diferente e que contribui justamente para desconstruir uma história única, universalismos abstratos, e o interessante que, eu acho que, para mim, foi o ponto que ligou os dois textos, foi que eu também sou professor de história, inclusive, normalmente, esse horário eu estaria na escola, só que, por conta do feriadão, eu estou podendo participar, ainda bem, e eu vejo na sala dos professores, começando com colegas, professores de história, também uma mesma ideia de tentar desconstruir a história única ou versões oficiais ou já consolidadas socialmente de eventos passados, acho que isso nos temas sensíveis, como a ditadura, o colonialismo fica ainda mais pulsante, e, bom, a reflexão que eu penso é o seguinte, esses movimentos de contestação de patrimônio e de status e também o trabalho dos professores de história nas escolas, eu acho que eles já estão colocando para a gente, sem que a gente necessariamente, a gente que eu digo historiadores acadêmicos, sem que a gente necessariamente participe desses movimentos, dessas ações, eles já estão colocando para a gente noções de história dissonantes das que já estão socialmente estabelecidas, e aí não tem jeito, acho que o que fica realmente é a reflexão de como ou por quais caminhos e por quais vias a historiografia pode colaborar com essas escritas alternativas da história ou essas visões alternativas da história, e isso é uma questão que está me colocando, está sendo muito colocada para mim e eu estou tendo dificuldade de achar uma resposta, porque é o que vocês falaram, eu acho que não tem uma resposta única, a gente vai criando isso com relação à prática, enfim, eu fico mais um pedido do que uma pergunta, de tentar que vocês elaborem um pouco sobre essa questão, como que o historiador pode entrar e colaborar nesses espaços. Valeu demais, André, gente, como os nossos comentadores, debatedores, também fizeram questões que passam por muitas coisas, eu acho que os alunos também se sentem contemplados, o pessoal que está no grupo aqui, nós fizemos esse grupo aqui com 34 pessoas, né, que é um grupo mais reduzido, se tiver alguma questão vocês podem escrever, porque nós não vamos conseguir fazer outra rodada, que já são 3h10 e a gente costuma terminar as 3h40, então assim, só para que a gente possa ouvir a Miriam e o Marcelo. Então passo para a Miriam, agradeço imensamente aí os debatedores. obrigada, Geis, Emanuel, André, a chuva aqui parou, então está mais tranquilo já. Bom, eu vou começar de trás para adiante por uma razão, na verdade, vou partir do comentário do André para fazer uma provocação, quando o André pergunta assim, pergunta não, né, quando ele traz a reflexão sobre como é que a história pode contribuir para essas visões ou escritas alternativas? Eu vou trazer de novo o texto do Marcelo do Guilherme do Matheus para te provocar, André, que na verdade é uma provocação geral, e perguntar, visões ou escritas alternativas ou colaborativas? Eu acho que essa é a grande questão, enquanto a gente continuar tomando como visões alternativas a contribuição da história vai ser sempre ou muito pontual ou muito uma concessão. Existe uma natureza específica da história e algo que alternativo faz uma concessão para outra forma. Percebe? Então, eu acho que o que eu gosto mais desse texto também, do Marcelo do Matheus do Guilherme, muito, aliás, esse texto foi o que me provocou, Marcelo, aí, o Rencier, e foi, assim, na verdade, esse texto e o Marrui São Sua numa banca, e foi um grande ganho para mim, assim, e eu acho que isso é fundamental, a gente pensar, não é exatamente alternativo o que se propõe, é uma visão de história, de escrita de história que é outra, e que é outra exatamente porque precisa ser concebida no âmbito da historicidade democrática ou das historicidades democráticas, e precisa ser concebida no âmbito daquilo que o próprio Rencier vai chamar do desentendimento, que não é um problema, é um valor, é um valor das historicidades democráticas, é um valor da ampliação da partilha do sensível. Então, é exatamente no desentendimento, não o desentendimento do ponto de vista da, não o desentendimento do ponto de vista do confronto, mas do conflito, sim, da controvérsia, sim, é isso que move a dinâmica de uma historicidade democrática, não apenas da democracia, mas da historicidade democrática, e isso é fundamental. E aí, eu até trago uma questão, assim, que é legal pensar, o Marcelo falou no início, difícil de escrever, ter uma produção colaborativa em conjunto, é difícil mesmo, porque são sempre muitos sujeitos que se encontram, e que não apenas trabalham com temas diferentes, mas, isso não está só na história do livro da leitura, mas eu vou brincar com o Machado de Assis, quantos leitores tenhamos, tantos textos teremos. Então, ao discutir um texto, nós vamos ter várias visões sobre esse texto, e ele vai ser usado para produzir um terceiro, né, isso está ali em jogo o tempo todo, é o nosso grande desafio na história pública, né, na verdade, essa produção colaborativa é o que a gente propõe na história pública, o tempo todo, ainda que o autor que assine seja um, que seja uma produção colaborativa. Mas, mais de um autor assina, isso ainda é mais complicado, porque todo mundo tem que se sentir ali representado, ainda que as visões não sejam idênticas. E não é só uma questão de fazer concessões, é uma questão de fazer articulações, de fazer mediações, de permitir que essas mediações apareçam e de explicitar a controvérsia. E, na verdade, eu acho que essa é uma grande colaboração desses debates que a gente está fazendo aqui hoje, né, que a controvérsia possa aparecer. aí eu vou puxar a pergunta da Geisa. Ela diz, o que é que a BNCC pode trazer de interessante para essa visão ou para essa relação entre a história e a memória da ditadura militar na produção de novos livros de dados? Eu acho que a gente precisa pensar a BNCC de história em duas dimensões, Geisa, que você, inclusive, tratou na sua introdução. A BNCC como processo e a BNCC como produto. A BNCC de história como processo foi muito rica e, ao mesmo tempo, muito atrapalhada, inclusive por nós, historiadores. Muito desajeita, foi um processo muito desajeitado de debate. Não foi um processo de historicidade democrática, foi um processo de confronto, de disputa de território e uma disputa muito deselegante, diria eu. Poucas vezes eu vi tanta deselegância no âmbito da produção de conhecimento histórico. Por quê? Porque a primeira versão da BNCC, da qual eu também discordava, aliás, Marcelo e eu participamos de debates juntos, ambos dizendo isso, e aí eu tenho que dizer que nenhum dos dois deselegantemente, graças a Deus, ambos discordando do que era a primeira versão da BNCC, a gente discutiu isso com a equipe que estava produzindo e tal, mas ela foi mais debatida em âmbito nacional, questionando a legitimidade do grupo que estava escrevendo do que o que o grupo estava escrevendo. aí eu acho que a gente tem um problema grave no nosso campo que mostra a pouca força que nós temos na sociedade porque a gente fica disputando espaço dentro do campo e não disputando o que é a história, não tentando construir alguma coisa junto. Então, com o processo, eu acho que a BNCC tem que trazer isso para nós, essa reflexão interna sobre o campo. E ainda vou dizer para vocês que eu acho que no Rio a coisa foi mais gritante, eu fiquei muito assustada com o que eu vi acontecer no Rio de deslegitimação do que foi aquela primeira equipe da BNCC, o que abriu espaço para que aquela equipe fosse destituída pelo Ministro da Educação, para que outra BNCC, uma primeira versão completamente distante daquilo que estava sendo pensado coletivamente e que estava sendo pensado até no confronto aparecesse. Então, a primeira lição que eu acho que a BNCC tem que trazer para a gente é essa, relacionada ao processo e à historicidade democrática. Como produto, então, já pensando na terceira versão da BNCC, que hoje é a que está vigente e, querendo ou não, é com ela que nós vamos ter que lidar, eu acho que o que ela traz para nós é, primeiro, um sinal de alerta, um sinal de alerta por duas questões, porque nós temos uma possibilidade interessante de construção de reflexão nas ciências humanas no ensino médio, por um lado, por outro lado, um risco enorme, desvaziamento de todas as nossas discussões acerca do que vem a ser o conhecimento histórico. Então, acho que nós vamos ter que tentar achar um meio de caminho aí, que eu não sei se o mercado editorial vai dar conta de achar, não sei mesmo, porque o mercado, e acho que não está dando, pelo pouco que eu acompanhei dos debates sobre a BNCC, BNCC não, perdão, o PNLD recente para o ensino médio, não está dando conta, que é exatamente o de pensar quais são as contribuições das diferentes disciplinas escolares para pensar a área de humanidades contemporaneamente. Eu acho que tem isso, por um lado, um risco, por outro lado, uma possibilidade, e acho que essa possibilidade não está exatamente no horizonte do mercado editorial. Mas, volto a dizer, eu acompanhei muito pouco, porque, recentemente, aqui, o que eu li foi uma manifestação do Cefete, eu ainda não vi os livros, é o Cefete MG que se negou a participar do PNLD, eu não vi os livros ainda, vou fazer isso agora, para acabar esse primeiro, esse segundo semestre de 2020, que está o caos. E, por outro lado, no que se refere à BNCC de educação básica, eu acho que ela também traz riscos e possibilidades, como todo currículo, aliás, currículo é disputa, currículo, né, assim, nós temos que pensar sempre o currículo dessa forma. Um grande risco, que é o foco no empreendedorismo. Ele está lá, queramos ou não, ele está lá. E eu acho que temos que lidar com ele e pensar como é que ele vai ser operacionalizado por esse mercado editorial. Por outro lado, existe algo que, a meu ver, é mais arriscado na BNCC de história e que não está sendo debatido. É um debate que eu realmente acho que a gente precisa levantar. A proposta mais legal que a BNCC traz, não é de história, mas o conjunto, é o de pensar o ensino por competências. De pensar o ensino não exatamente pelos seus conteúdos factuais. Tá, isso não é novo. Não, gente, não é, tá bom, o PCN também, lá na década de 90, pensava assim, e tal, pensava, mas a gente não implementou. A gente não implementou. Em parte, vamos dizer, ah, porque não era obrigatório. É mesmo, em parte é porque não era obrigatório. Então, assim, eu posso discordar da BNCC em diversas questões e tal, mas eu acho que isso pode ser um ganho, pensar o ensino por competências. Só que a BNCC de história, do ensino fundamental, não pensa no ensino por competências. Então, assim, isso é uma proposta da BNCC como conjunto, que é, a meu ver, o mais interessante, e a BNCC de história não vai nessa direção. Ela continua trabalhando na lógica de que o conjunto, unidades temáticas, objetos de estudo e habilidades, tem o grande foco no factual, não nas competências. Então, esse, para mim, é o maior risco do mercado editorial a partir da BNCC, de que ele seja fiel ao que é a BNCC de história e não ao que é a BNCC como projeto, a BNCC como conjunto. Bom, acho que é isso. Aí, agora, com relação ao que o Emanuel trouxe, como é que a gente pode pensar a relação dos livros didáticos e a produção trazida pela Wikipédia? Então, Emanuel, eu acho que nos livros didáticos, muito sinceramente, é claro que está presente a Wikipédia, é claro que estão presentes as mídias digitais e toda essa produção, essa profusão, né, de produção de informações que não são, mas que se transformam também em conhecimentos numa memória veiculada, né, e reiterada, mas eu acho que estão menos presentes nos livros didáticos do que nas salas de aula. Por quê? Porque depois, nós podemos também ter graves questões com relação ao PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, tenho, acho que ele teve muitos efeitos perversos, mas acho que ele teve, para a gente, um grande ganho, ele regulou muito a produção das escritas de história didáticas e colocou-a mais a par, né, mais caminhando lado a lado com uma produção científica. Eu acho que isso é inegável. Então, aquela coisa de grandes equívocos em livro didático, de grandes lacunas, ou escorregadela, é claro que não foi só o PNLD, claro que tem a ver com o crescimento dos movimentos sociais, com a lei de 2003, com a lei de 2008, tem um movimento aí, né, mas o PNLD, nesse bojo, foi incorporando esse movimento, esses movimentos da sociedade, sociedade civil ou acadêmicos, e a regulação da escrita da história nos livros didáticos aconteceu. Então, a gente pode dizer que há livros didáticos melhores e piores, mas não há livros tão deploráveis, pelo menos os que passam pelo PNLD, quanto havia lá nas décadas de 70 e 80. Mas, nas salas de aula, aí eu acho que a coisa é mais grave, porque aí sim, nas salas de aula, a gente vai encontrar não apenas a afirmação dessas informações de Wikipedia, sem considerar nenhuma dessas análises que o Matheus vem fazendo e que outros historiadores vêm fazendo, como verdade, a Wikipedia ou os memes ou não sei o que, lidos como verdades, como informações históricas e conhecimento histórico aí mesmo, do que problematizados, muito mais lidos assim. E isso me preocupa, isso feito tanto por estudantes quanto por professores. Não nos enganemos. Ah, mas os professores por causa de problema de formação? Sim, sem dúvida, por causa de problema de formação, por causa de falta de tempo, por causa de, enfim, sucateamento das condições de trabalho cada vez maiores, né? Então, tem isso tudo, mas é importante que a gente pense isso, assim, a maneira como essas informações que profusamente são produzidas e veiculadas nas mídias digitais estão nas salas de aula. Estão na sala, menos que nos livros didáticos, no diálogo, nos celulares, nos materiais didáticos produzidos para serem levados para as salas de aula, e aí é que eu acho que nós temos uma função fundamental. Recupero lá a ideia do Riquet, que é de colocar o dever de memória e o trabalho de memória juntos. É de cada vez mais problematizar, não negar, mas problematizar historicamente, pensar nas condições de produção histórica e nas condições de circulação histórica dessas informações, desses conhecimentos, não vou dizer que não são, são, eles podem não ser cientificamente coerentes, mas eles são, são conhecimentos, e que circulam sim. Acho que é isso, né? Que maravilha, Miriam, muito obrigada, assim, por acompanhar com você esse raciocínio. Obrigada, vou passar para o Marcelo. Bem, uma coisa que eu esqueci de falar sobre o artigo, que ele foi apresentado uma primeira vez para a mesma revista, ele foi bombado da primeira vez. O sucesso, às vezes, de um artigo depende do seu primeiro fracasso, nesse caso. E foi, e de fato, assim, a gente aplicou uma primeira vez lá, para dizer também que, assim, o trabalho de escrita é um trabalho colaborativo, por mais que a função autor esconda isso, né? Modernamente, como ela foi concebida, identificando a autoria, uma individualidade, a um eu, a tudo isso, né? A gente sabe perfeitamente, assim, o Sertor já fazia também essa crítica, né? De mostrar que, assim, o trabalho do historiador é um trabalho que esconde atrás da autoria toda uma rede de relações, né? De coparticipação, né? Dos pares, no julgamento do trabalho, nas referências que você faz, né? Na leitura da documentação que foi outra pessoa que organizou, então, na verdade, é um imenso trabalho colaborativo. E a gente esconde atrás de um nome próprio, digamos assim, né? Então, assim, a gente sabe disso, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil estabelecer parâmetros, assim, para trabalhar colaborativamente, né? Sobretudo, quando você está transitando em outros meios, né? Recentemente, escrevi, vai sair esses dias, daqui a pouco, um livro que o Benito Schmidt e o Júlio de Irmaler organizaram, né? Falando, eles pediram para que cada autor falasse das suas experiências com a história pública, por exemplo. E aí, pensar como é que a colaboração se dá de maneira diferente na medida em que se alteram os meios. Esse foi um pouco o meu argumento, né? Porque eu narrei como foi escrever para a revista Ciência Hoje das Crianças, como foi participar de uma exposição que tinha um caráter didático, mas também tinha um caráter comemorativo aí em Niterói e como foi participar na feitura de um documentário sobre a história da favela carioca e tudo mais. Ora, mudou o meio, você está em contato com outros profissionais, você está em contato com outras demandas, você está em contato às vezes com demandas sociais por história, digamos assim, desde de baixo, a partir dessa inspiração da história vista de baixo, uma demanda por história na favela da Maré, de um grupo organizado na favela da Maré, que é o mesmo grupo que é responsável pela criação do Museu da Maré, que talvez alguns de vocês conheçam, que é um belo caso inclusive de colaboração de alguns historiadores, museólogos e tal, com essa demanda social, com a demanda de um grupo social. Então, se muda o meio, isso é uma coisa que eu acho que a gente precisa ter em mente sempre. É quando a gente pensa a nossa colaboração, é a escrita historiadora não é a única forma e não é a forma. Ela é uma forma que tem determinadas qualidades. As nossas práticas de pesquisa têm determinadas qualidades. E a gente empresta essas qualidades dependendo da situação de colaboração na qual a gente está colocado. Mas a maneira como isso vai ser modulado, essa relação depende, afinal de contas, de quem são seus interlocutores ali naquele momento. Então, eu um pouco tentando responder ao que o André fala, como é que o historiador colabora, como é que ele colabora para fora do seu meio, acho que uma das primeiras atenções que a gente tem que ter, afinal de contas, qual é o meio expressivo, quem são esses interlocutores, que demanda por história é essa que está se apresentando, não é? Porque também eu acho que não existe problema nenhum a gente trabalhar com uma demanda que é de natureza mercadológica, por exemplo, ser contratado para escrever um livro didático. Eu agora estou contratado para escrever um livro didático, para fazer a parte do manual do professor, mas estou contratado Eu já estive também, até de apostila, mas eu conto isso também. Então, assim, porque afinal de contas a gente é trabalhador, a gente vende nossa força de trabalho, entendeu? Então, assim, você também tem uma demanda que é de mercado, você tem uma demanda estatal, por exemplo, quando trabalha em uma exposição, sei lá, organizada pelo Itamaraty, dificilmente você vai falar coisas muito tensas sobre a história do Brasil. Você vai tentar evidenciar o que é conflituoso na nossa história, etc. Mas, como é um discurso de Estado, aquilo ali vai sofrer uma certa regulação. Então, acho que isso a gente tem que ter um pouco clareza de que altera o meio, altera o quem te faz a encomenda, digamos assim, a gente tem que negociar com os nossos parâmetros de pesquisa profissional na história. Não é abandonar, não é fazer qualquer coisa, não é falsear nada, mas a gente modula o nosso discurso e as nossas práticas em atendimento a determinadas demandas que se apresentam. eu acho que tem uma coisa, aí eu volto para a pergunta do Emanuel sobre essa coisa da Wikipédia. Agora, tem uma iniciativa muito interessante que a professora Flávia Varela vem desenvolvendo, que é colocar os alunos dos cursos para poder fazer edições dos verbetes da Wikipédia. porque a Wikipédia ela é uma coisa, é uma enciclopédia aberta e tem critérios rigorosos de produção do conteúdo. Tem muita coisa ruim na Wikipédia? Certamente tem. Tem visões das histórias esquisitas na Wikipédia? Certamente tem. Mas existem também boas, bons verbetes na Wikipédia. e verbetes que são produzidos com um certo grau de controle que tanto nesse artigo aí, mas também nos outros artigos que o Matheus, por exemplo, já escreveu mais alentados sobre a Wikipédia ele descreve como é que funciona e tudo mais. Então, me parece ser um instrumento hoje em dia inescapável para consulta, para introdução de determinado tema, como era a enciclopédia de papel no passado. a enciclopédia no passado ela era uma coisa assim, putz, eu não sei neta sobre isso. Então, eu vou lá, abro aquele verbete, leio, e aí eu começo a saber alguma coisa sobre aquela coisa. Então, assim, agora uma coisa que eu acho que pode vir a acontecer e já existem iniciativas nesse sentido, pensando, por exemplo, a Wikipédia ou esses meios digitais e o livro didático, como objetos a partir dos quais mais é possível construir e aprender história. Tem uma tendência já pensada desde a época em que Haddad era o ministro da educação de começar a criar os tais objetos digitais, esses objetos didáticos digitais. Não se resolveu isso ainda até o momento por força também do próprio mercado editorial, que não sabe como é que vai precificar isso, que não sabe como é que vai criar um instrumento, como é que você vai dar uma chave de, como é que você vai vender esse produto? Basicamente, esse é o problema do mercado editorial. Como é que você vai vender esse produto e garantir que ele não circule livremente, ou seja, que ele continue sendo comprado como é feito com o livro didático, que a cada três anos é renovado. Enfim, então, não avançou, mas eu acho que essa hora vai chegar. Entende? E aí, eu acho que a gente, eu acredito que nesse caso, nós precisamos aprender a mexer com essas coisas e aprender a produzir conteúdo para esse tipo de plataforma. E aí, eu estou falando de conteúdo da história escolar mesmo, para esse tipo de plataforma. Tem um outro colega nosso, o Edmar Cardoso, não sei se vocês já ouviram falar dele, assim, eu acho que o Juniel e o Miriam certamente o conhecem, mas não sei se vocês estudantes aí conhecem, que ele tem uma empresa que produz isso, produz conteúdos digitais, etc., produz material para a escola e tudo mais. Então, eu acho que a gente precisa aprender a mexer com essas coisas. Mas, de novo, voltando um pouco ao tema da colaboração e, por exemplo, como é que a gente colabora a partir dessas, vamos chamar assim, de uma demanda social por história que vem dos grupos populares, que vem dos grupos políticos organizados, essa coisa toda. Mas, se você olhar bem, na verdade, a história já colabora com isso bastante tempo. a gente já produz conhecimento tendo por referência essas movimentações e produz conhecimento que é apropriado por esses grupos. Certo? Então, assim, se é certo que boa parte da história brasileira, da historiografia brasileira, uma historiografia branca, etc., que subsumiu a autoria negra na história brasileira, em todo sentido, seja descrever as histórias, seja reconhecer esses personagens, também tem toda uma história escrita no Brasil a partir dos anos 80, que é apropriada e serve como, é parte do processo de empoderamento dos grupos organizados na luta antirracista. Então, assim, tem uma, a história, tem uma longa história de colaboração com essas demandas, né, que remete, pelo menos, desde a década de 60, vamos colocar nesse parâmetro aí, desde pelo menos os anos 60, isso ganhou uma força tremenda mundialmente, no Brasil, não tanto, porque a gente teve a ditadura, mas assim que a gente saiu da ditadura, a nossa historiografia se engajou numa, com essas demandas sociais, né, por história, se engajou muito fortemente nessas demandas sociais, por história, e agora a gente vive um outro momento, acho que até mais maduro, do ponto de vista de como os historiadores, né, profissionais lidam com isso, mas a gente tem uma longa história de engajamento, eu diria, né, acho que, não sei se o Juniel concorda, acho que sim, mas tem uma longa história de engajamento que se intensifica agora, né, e aí eu acho que essa é a qualidade desse nosso tempo, essa, dessa, de intensificar essa atividade, né, inclusive de profissionalizar essa atividade, quer dizer, um dos caminhos possíveis de pensar a história pública no Brasil, como é que a gente profissionaliza esse campo, né, como é que a gente pensa a formação dos historiadores, não só a partir da, eu estou formando um sujeito para ser professor, ou estou formando um sujeito para ser pesquisador, ou pesquisador, professor, mas também estou formando um sujeito capaz de fazer divulgação histórica, né, capaz de atuar no museu, capaz de fazer uma série de outras coisas, que não são aquilo que é, que é normalmente identificado com o nosso ofício, né. Pois bem, aí, voltando à pergunta da Gise, ora, nessas disputas narrativas, né, contemporâneas, né, os negacionismos, né, e as falsificações históricas tão graçam, né, eu acho que, veja bem, a gente teve um debate com o Fernando Nicolazzi sobre as análises que ele vem fazendo sobre o Brasil paralelo, né, ora, aquilo ali é exatamente em que nível existe um falseamento da história no Brasil paralelo, então, nada do que eles contam é falso em si mesmo, certo? mas todas as omissões, todas as elisões que eles produzem, não é, são uma forma de falseamento, né, isso é uma forma de falseamento ajustado, as hipérboles são um falseamento, né, assim, eles podem, o fato em si, né, digamos assim, não é falso, mas assim, esse tratamento hiperbólico ou tratamento ou as elisões, né, as omissões gravíssimas, se você assiste aquela série toda deles, lá, e eu e o Matheus ficamos bebendo, a gente tem que beber vários copos d'água para atravessar aquele deserto, porque é uma desgraça de aquilo, mas enfim, assistimos tudo, né, fizemos uma sessão lá em casa, eu, ele e o Luísa, feliz de saber isso, porque assim, eu consegui um livro em 64 a duras penas, a duras penas, mas a gente assistiu a série inteira, né, aquela Brasil, a última cruzada, que é uma coisa breguíssima, mas aquilo ali tem um poder de convencimento, mas tem um poder de convencimento tremendo para muita gente, não é? Porque tem pessoas, existe um público carente dessa história grandiloquente que eles querem, que eles estão atualizando, e essa história que a gente imaginava... Posso fazer um comentário rapidinho? Júlio, eu fui discutir com os meninos numa graduação, o Brasil, o 1964 Entre Armas e Livros, e aí eles falaram, professora, mas isso é coisa que você manda a gente ver em casa? Eu falei, tem que ver, e você vai ver, não é? Para mim, no dia do debate, falou, professora, meu quarto de porta fechado, porque eu fiquei com medo da minha família gostar. Entendi, assim, existe um público muito afeito a esse tipo de falseamento, sabe, gente? E aí, como é que a gente constrói também alternativas a essas narrativas? Eu vejo um contra-exemplo, que eu acho que é bem sucedido, aquela que Guerras do Brasil, do Netflix, que tem, inclusive, depoimentos, muitos historiadores, o formato é um pouco careto, assim, essa coisa do, sabe, talking heads, o cara falando, o historiador dando esse depoimento e tal, mas é uma coisa interessante, é bem feita, entendeu? E também, e não está produzindo mentiras, certo? Mas acho ainda que a gente está ter, a gente está muito, ou, por exemplo, mudando de meio, né, um quadrinista como o Marcelo de Salete, um historiador como o Marcelo de Salete, né, que escreveu o, o, aquele lá sobre o Quilombo dos Palmares, eu esqueci, eu tenho ele, esqueci o título, enfim, esse tipo de coisa, de material, assim, a gente precisa também enfrentar esses meios, de verdade, angolajã, justamente, obrigado, enfrentar esses meios, aprender a lidar com eles, né, porque esses grupos negacionistas, os Brasil Paralelo da Vida, que são muitos, não só, os guia politicamente incorreto, Leandro Narlok, essa turma, né, eles têm o domínio desses meios, inclusive, porque eles têm o dinheiro para os meios, né, porque ninguém pode dizer, eu não me convenço, e o Fernando Nicolás também não está convencido, de que aquele Brasil Paralelo não é fortemente financiado, eles dizem que não, né, que é um grupo de gente que se consorciou e tal, assim, brasileiros, imbuídos no espírito cívico, que vão contar agora a verdadeira história denegada pelos espíritos opacos. Eu duvido. Eu acho que a gente ainda vai descobrir o início contemporâneo. É, a gente vai descobrir, é o Instituto Milênio da Vida, quem que está metido nisso, eu não sei, mas que eles têm financiamento, eles têm. Entende? Bom, aí, indo para a pergunta do Emanuel, que eu achei, assim, quando a gente, eu falo ali que é um gesto antiquado, é esse gesto antiquado no sentido, né, apagar, derrubar a estátua, de que é possível apagar uma história, né, contemporaneamente, me parece impossível apagar uma história. Né? Quer dizer, o próprio ato de apagamento é uma outra inscrição daquela história. Por exemplo, a história lá do Eduardo Colston, que ele foi derrubado lá e tal, lá em Bristol, jogado no Rio. Que eu acho perfeito. Primeira coisa importante que muitas das pessoas ficaram gritando contra a derrubada do... Brasileiro gritando contra a derrubada lá do Eduardo Colston, gente lá... Ah, mas isso é um patrimônio e tal. Primeira coisa é a seguinte, desde a década de 80, e isso a professora Ana Lúcia Araújo acabou de escrever um livro chamado Escravidão na Idade da Memória, Slavery in the Age of Memory, em que ela narra, conta essa história todinha. E ela diz o seguinte, olha, desde a década de 80, existe um movimento em Bristol de releitura das estátuas, de promover as reinterpretações, etc, etc, etc. De pagar a gente para fazer a reinterpretação. Ninguém queria derrubar o Eduardo Colston. As pessoas queriam reinterpretar as estátuas. Ora, tinha uma demanda, então, de mais de 30 anos pela reinterpretação, que a municipalidade meio que não ouviu. As pessoas pegaram e jogaram o negócio dentro d'água e danse. Certo? Ora, eu não acho que, sei lá, eu ficaria muito triste se alguém derrubasse o Monumento das Bandeiras. Não pelo que ele, pela leitura ufanista que ele faz do bandeirismo, entende? Mas eu acho que era uma bela obra de arte. Eu sou obrigado a reconhecer isso. Agora, eu também não ficaria nada triste se derrubassem o Borba Gato do Júlio Guerra, que está na entrada de Santo André, para quem conhece São Paulo, que é horroroso. Ou o Tiradentes aí de Belo Horizonte, que é feio demais. O senhor ficou assim, simpático com a máscara na pandemia. É o único que ele ficou simpático. Coitado, é feio demais, entende? Então, assim, eu não sei se... Eu acho que a coisa da reinterpretação também está muito em voga e que a gente às vezes também toma como um parâmetro reinterpretações feitas fora do Brasil, do tipo cobrir estátua, não sei o quê. Isso já era feito no Brasil na década de 70, em 79, tem um grupo de artistas de arte de rua e de intervenção que chamava Três Nós Três, que em 79 a primeira ação do Três Nós Três foi ensacar as estátuas, pegar aquilo que lá em São Paulo se chama de Sanitão, que é o saco de liso preto e botar na cabeça das estátuas. Eles fizeram passar uma madrugada cobrindo algumas estátuas em São Paulo com o Sanito, que naquela ocasião remetia, obviamente, à questão da tortura. era uma inscrição sobre um monumento para apagar determinada história monumental que estava também ao mesmo tempo lembrando as pessoas da situação de repressão política que a gente estava saindo dela em 79. Lembre-se que em 79 está discutindo a lei da anistia, ela sai perdoando todo mundo, inclusive os torturadores. tem também, eu acho, mais produtivo a reinterpretação. Mas eu acho que tem certas circunstâncias e certas estátuas que de fato têm que ser retiradas. Então, aqueles símbolos todos supremacistas que estão sendo retirados nos Estados Unidos, de fato, não tem razão deles continuarem em praça pública. Mas a pergunta que fica também é assim, uma vez que tirou isso apagou necessariamente essa história? Não tem uma direção precisa esses atos mnemônicos, entende? Não vai dar necessariamente alguma coisa melhor. Necessariamente, eu quero dizer assim, em melhor memória a retirada. Porque, de novo, a história do Eduardo Colston. Se vocês colocarem lá no Google Trends, Eduardo Colston, ninguém sabia quem era o Eduardo Colston antes. Então, teve muita gente que ficou sabendo e associando ele a essa figura escravocrata e tal. E deve ter um monte de gente conservadora que nem lembrava da existência do Eduardo Colston, que ficou lembrando agora do Eduardo Colston o filantropo, o bom homem, o nobre, etc. e tal. Então, assim, não tem um movimento unidirecional da memória. E aí, o que coloca a gente na seguinte situação, a nossa luta é contínua. E a nossa participação nesse processo é contínua, porque não tem uma solução definitiva com a família e essa luta. Bom, não sei se eu respondi as perguntas de vocês. Posso fazer um outro comentário, esse menos piadista? É porque eu me lembrei, eu não falei dessa questão do Emanuel, e eu me lembrei muito disso quando estava relendo o texto de vocês hoje, e depois com a pergunta do Emanuel. Eu acho que o meu comentário é a partir de um caso que é meio emblemático aqui em Belo Horizonte, que é um viaduto, que é um viaduto grande, que é o Castelo Branco, e que, nesse processo de renomeação, Belo Horizonte teve um projeto grande chamado Rua Viva, que foi de renomeação de ruas com o nome de figuras ligadas à ditadura militar, para nomes de figuras resistentes à ditadura militar, então aquela ideia do inverter o sinal mesmo, assim, vejam, tem o seu valor como política pública, mas que tem essa marca que é complicada e que vocês estão discutindo muito bem, não só a partir do texto, mas nos Sociedades Democráticas, que é de promover, tentar promover o esquecimento. concordo com você, um esquecimento que nunca vai ser promovido. O caso do, nunca não, né, assim, mas que, não é isso, assim, esse objetivo é inalcançável, eu acho, pode acontecer um tempo e daí adiante ele vai ser, talvez, motivo para que a memória da lembrança, para que a memória da lembrança venha com mais força. é o que nós estamos vendo hoje, né, então, assim, os conservadores de Belo Horizonte, a população comum quase não chama de viaduto Helena Greco, porque, né, ele virou de Castelo Branco para viaduto Helena Greco, que foi uma grande defensora, um grande ícone dos direitos humanos, não apenas na cidade, mas no país, mas não houve tempo de assimilação para isso ainda, e agora, obviamente, há um movimento para que se retorne o viaduto Castelo Branco, incluindo essa alegação de que não há, isso não foi assimilado, as pessoas não sabem o que é o viaduto Helena Greco e tudo mais. Eu me lembrei muito ao reler o texto de vocês e pensando nesse, um dos casos, né, que é esse que eu citei aqui, do que o Rui se traz, que a ideia de pensar que o esquecimento, muitas vezes, deve ser tratado como uma categoria ele mesmo, não apenas como um contraponto à memória ou avesso à memória ou uma parte da memória. Aliás, muitas políticas públicas são políticas públicas de esquecimento, não são políticas de memória. E essas políticas públicas de esquecimento, elas acabam engendrando dinâmicas sociais de radicalizações que não são exatamente democráticas. Sim. apareçam, né, embora tenham a fachada e o sobrenome de democráticas. Então, eu acho que ele é uma contribuição legal também para pensar essa questão, ao trazer essa, esse alerta, né, o esquecimento, ele é uma categoria e como categoria, ele pode ter também os seus abusos. Ele, não tem só usos, ele pode ter também os seus abusos. Eu lembro daquele livro do Harold Vairas, Leté, Arte e Crítica do Esquecimento, ele faz uma grande história cultural do esquecer, né, a partir das... Não conheço a figura. Eu li, quando estava no doutorado, por indicação do Manuel, né, Manuel Salgado. E jamais esqueci do Manuel Salgado. E aí, assim, foi um livro que me impactou muito, porque eu acho que também primeiro me chamou a atenção, depois do Nietzsche, óbvio, né, sobre também a necessidade de esquecer, né, que também é uma necessidade humana, né, esquecer. Mas o problema é que a gente tem que saber, para a vida democrática, a gente tem que saber esquecer. O que esquecer, né, o que pode ser esquecido, esse tipo de coisa. Enfim. E como, né? É. Enfim. Maravilha. Gente, que maravilha. Estou aqui com muitas coisas e já vou, assim, na verdade, pedindo desculpas, porque a gente tem uma série de perguntas no chat e que eu sinto que o que a Ariadna, o que Olivia e Fernanda fez, Fernanda Carvalho fez uma pergunta bem elaborada, tanto o Marcelo quanto a Miria foram abordando agora nesses comentários. comentários. Então, já sinto que foi contemplado, mas queria agradecer aí a pergunta da Fernanda Carvalho, da Olivia, da Ariadna, do Igor e da Janaína e do pessoal que foi fazendo comentários aqui no chat. Vou ver se, quando fizer a gravação, eu também caminho para os professores os comentários, para a gente pensar, porque às vezes não dá, a gente vai falando aqui e acompanhar o chat fica complicado. mas o que sinto fundamental dessa nossa conversa tão importante hoje é realmente começar a perceber o quanto esse debate é um debate espinhoso, o quanto essas questões necessitam um pouco de calma para que a gente possa ir perceber as arestas e o que é negociável e também o que é inegociável. Acho que a grande questão da história pública que se coloca quando se pensa em tempo presente nessas problematizações do tempo presente também a gente não perdeu o inegociável. E eu adoro esse texto, Marcelo, e gosto muito dessas discussões do livro didático que Miriam faz porque a gente vai colocando mais campo de possibilidade mesmo e vai ampliando. Mas, por outro lado, a minha função aqui, talvez, o meu pé libertário e anarquista, principalmente hoje que eu acabei de receber aqui, deixa eu mostrar para todos vocês que eu estou emocionada que eu recebi agora, o Anarquia e Anarquismo, porque é um livro que eu estava organizando há muito tempo com um anarquista português que é o Zé Maria e com o João da Mata aqui do Brasil. Então, já foi... É lindo. E é um pessoal que lida muito com o inegociável, né? Marcelo, Miriam, e... Então, assim, durante as discussões, por exemplo, sobre as status e esses debates, né? A importância, já que a gente está falando aqui dessas questões do esquecimento como uma categoria própria e políticas de memória e as dimensões de reparação e tudo isso, quando você tem também um movimento social na rua, que seja, mesmo que a gente discuta o calor ou não dos acontecimentos, mas o que aquilo significa? Aquilo também é uma história em movimento. E quando aquela história está em movimento e ela é capaz e está para além, como bem o Marcelo disse, né? Poxa, mas tem toda uma discussão no caso do... de Bristol, tem toda uma discussão antes e eu gosto muito dessa reflexão, tudo que vem sendo pensado, tudo que já estava sendo feito, mas aí, de repente, você tem aquele... E não necessariamente diz de uma circularidade do saber e daquele texto que chegou e aquilo é muito forte. Então, eu gosto também nesse momento apaixonado da história que a gente está vivendo tanta desilusão, mas aí o apaixonamento te dá força e movimento para que algumas coisas aconteçam. Então, tanto aqui com o Marcelo e com a Miriam e com todos vocês e com as discussões dos debatedores, eu fico muito à vontade também para dizer isso, o quanto é precioso estar com esses cuidados, com esse compromisso democrático, mas que a gente também pense o que nós entendemos por democracia no sentido forte, que não é o que é usado retoricamente como democracia, a força dos movimentos sociais e tudo isso, né? Então, acho que a gente está sempre falando a mesma língua. Eu gosto muito, primeiro, eu respeito profundamente o trabalho da Miriam e do Marcelo, não é à toa que a gente está aqui hoje também. Cada discussão que faço, cada vez que a Miriam tem uma parceria grande com o Rodrigo e eles lançaram agora o livro História Pública e Ensino de História, o Marcelo, no dossiê que a Miriam e o Rodrigo organizaram no dossiê da Estudos Históricos, não é, Miriam? Qual foi o dossiê que você organizou com o Rodrigo? Da História Hoje, da História Hoje. Da História Hoje é um dossiê incrível de História Pública e Ensino de História, tem um texto do Marcelo lá também, que são discussões que eu gosto muito porque tem essa característica mesmo de abrir possibilidades. Eu sempre vou, encontro vocês e leio e tem um campo de possibilidades e de jeitos, né? Isso que a Miriam chama, estava falando dessa memória, da memória justa, do dever de memória junto com o trabalho de memória do Riquet, pensar que é um pouco esse cuidado, esse jeito cuidadoso, minucioso para se fazer as coisas. Então, eu estou muito agradecida pela presença de vocês, geralmente a gente fecha aqui às quatro, então, assim, eu estou muito mesmo querendo conversar mais e acho que esse formato do debate e da gente retomar os textos porque a gente vive também numa aceleração que sempre a gente está produzindo, né? Agora eu estou com três telas aqui, abertas tentando porque eu compartilho muito dessa escrita colaborativa, bem porque nesse caso eu nem consigo escrever, sabe? E a gente ter o amigo que vem, coloca uma ideia, puxa uma questão e chama, então a gente vai deixando, eu estou aqui, um dos que está aqui fechado, Miriam, é a entrevista com a Lucília que a gente tem que fazer a história de vida que eu estou aqui, que é uma maravilha, mas é muito bom. A gente está com os amigos fazendo essa chamada, então é um pouco que eu acredito e que todos esses queridos aqui da pós-graduação em História da UF estão fazendo belíssimamente quando eles também vão se associando com essa escuta sensível, para que possam se associar e buscar essa colaboração, essa outra escrita que seja mais coletiva, que a gente se encontre. muito lindo saber dos encontros que tiveram para a produção desses textos, o quanto as coisas foram revisitadas até chegar no resultado final, uma maravilha, parabéns pelos textos, adorei as apresentações, agradeço todos aí, todas pelos debates e peço desculpas mais uma vez que a gente não vai conseguir responder todas as questões e tudo isso, mas eu acho que eles já fizeram todo esse trânsito para a gente e agradeço demais. Miriam, Marcelo, vocês querem falar alguma coisa antes de despedir? Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar sobre o texto, que até vai ser bom voltar a ele porque a gente quer dar continuidade ao texto e tal, está planejado, mas agora que eu vou sair da pós, quer dizer, que eu vou deixar de ser coordenador a partir do dia 31, vai ser um dia memorável para mim e por outros motivos. Eu vou rir aí, Marcelo. Aí eu já vou conseguir retomar os trabalhos junto com o Matheus e com o Guilherme, aí é sempre bom conversar sobre isso, tendo também por referência um outro texto, esse que Miriam e Matheus escreveram, porque faz com que a nossa cabeça se movimente novamente para dar continuidade ao trabalho, então agradeço a oportunidade que vocês me deram. Maravilha, muito obrigada, Marcelo, valeu demais. Então, eu digo mesmo, assim, fiquei muito feliz de retornar esses dois textos para isso e de conhecer a turma aqui, eu vou adotá-la, essa coisa de ter comentadores específicos para quem, para os convidados, gostei muito disso, e a nossa dinâmica atual, né, remota emergencial que não é emergencial mais, vai, né, tem, tem boas possibilidades de conhecer vocês, e assim, não sinta tanto por a gente não responder as questões, porque a conversa continua, continua nas discussões de vocês e a gente também vai batendo papo à distância. Tchau.